Olá, galera do YouTube! Como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos, eu sou a Gaide, e eu sou o Márcio, e nós somos do... Paulo Estando no S! Então, pessoal, vamos fazer um vídeo rápido falando sobre as 10 cidades que já desbravou no Espírito Santo, as 10 primeiras cidades. E rapidamente, o mais rápido possível, porque nós temos 10 minutos para falar com vocês. Exato. Vamos conseguir falar em 10 minutos, 10 cidades? Não sei, porque é tanta coisa... O Paulistano S! O que é o Paulistano S? É a junção do canal Viagens do Roger... E do Caminha Gente! Caminha Gente! Sim, é o blog Caminha Gente, blog Viagens do Roger, canal Caminha Gente, canal Viagens do Roger. Exato. Resumidamente, é isso. E vai ter novidade, logo vamos ter o site Paulistano S, que vai ter todas as informações reunidas num lugar só. E vai ter histórias de moradores, vai ser muito bacana, vai ter foto, artigos novos, dicas, histórias de moradores, coisas peculiares da cidade, vai ser muito irado. Esperamos que eles gostem, né? Ah, tem que gostar, né pessoal? A gente é fantástico, só que não, né? Contar um segredinho pra vocês, nós fizemos essa gravação três vezes. Exato. Primeiro, o microfone não funcionou, segundo, acabou a bateria e a gente ficou falando que é idiota. É. Que mico, que mico, que mico. Vamos lá então. Primeira cidade... Mas foi bacana. Foi bacana, divertido. Primeira cidade, guide. E três pontos risco de fundão. Fundão tem piscinas naturais, cachoeira do Jarrão e praia grande, que é massa pra você ir. Mas o que seria uma piscina naturais? É uma banheira de hidro na praia. Exato, feita de corais. De corais. É fantástico, vale a pena conhecer em fundão. E você pode chegar em fundão de trem. Exato. Tem trem. Saindo de Vitória. Então, fundão, resumindo. Tem, cachoeira do Jarrão, piscinas naturais e praia grande. Show. Segunda cidade, segundo ponto, Márcia? Ibirassu. Ibirassu. Guide, fala sobre o Caminho da Sabedoria. Só que não. O Caminho da Sabedoria é top. Olha a cara dela, não fala mais nada. Três pontos turísticos de Ibirassu. Caminho da Sabedoria, Mosteiro Zen Budista e a Igrejinha de Ibirassu, que tem uma história fantástica. Só que vamos abrir aspas. A Igrejinha de Ibirassu, você tem que ter permissão pra subir. Chegou na porteira, o dono da fazenda vai estar ali. É só você pedir permissão, ele deixa você subir, você visita e for. E você chega lá também de trem saindo de Vitória. Tem trem para? Ibirassu. 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 Tem que ir com guia, pessoal. Entra na cidade, entra em contato com esse cara de turismo, Ibirassu e fala que você quer fazer o Caminho da Sabedoria, mas quer um guia. Ele disponibiliza um guia pra guiar vocês, porque sozinho você vai se perder. Terceira cidade, Aracruz, a terra dos índios. Dos índios. Três pontos turísticos, como você só lembra. Aracruz tem as aldeias indígenas, que é bacana conhecer. Isso. Tem o rio importante, como chama aquele rio? Benevete. O rio Piraquiaçu, que tem um dos maiores mangues da América Latina. E tem um flutuante lá, muito bacana de visitar. E tem o morro do? Aricanga. Aricanga. E você pode chegar de trem também, pessoal. Exatamente. Correto? A cidade é fantástica, fantástica, fantástica. A cidade, ela reúne a maioria das tribos indígenas, os espíritos de santo estão lá. Exato. Você pode ir ver índio, você vai nas praias fantásticas, a praia de Coqueral, né? Hum, linda, o caribe lá. Tem os portos importantes e lá você constrói navio. Exato. Pedita? Quarto. Quarto. João Neiva? João Neiva. Tem também. Exato. Exatamente. A dica pode ir de trem. João Neiva tem o maior jacarandá ou jequitibá? Jequitibá do Espírito Santo. Dezesseis pessoas não conseguem abraçar ele. Exato. Ele é bem grande mesmo. Tem uma vila italiana super linda chamada de... Demetrio Ribeiro. Demetrio Ribeiro. Demetrio Ribeiro. Tem um museu, ó. Show de bola. Fantástico. Terceiro ponto. Você sabia que lá também tem construção de violino na cidade de John Neiva? Exato. E violoncelo. E violoncelo. Sim, pessoal. E tem aquela escola no centro, Preservarte, que dá aula de violino. E eles têm uma orquestra também de violino. E ensina como você fabrica violino. Exato. E você pode tomar um banho ainda numa cachoeira em Barra do Triunfo. Que é muito top. Que é maravilhoso. E que você vê os vídeos lá no Viagens do Roger. E o artigo completo no Caminha Gente. Quinta cidade. Igual buguei. Eu também buguei. Linhares. Linhares? Linhares foi surpreendente. Principalmente ali, Regência. Foi maravilhoso. Uma vila encantadora. Regência, a gente tá revivendo novamente. A gente fez passeio de quadriciclo, passeio de barco, passeio de bike. Que conheceu uma história do Caboclo Bernardo. Muito interessante. E saiu de regente, subiu pra Linhares. Tem umas lagoas espetaculares. Tem umas praias lindas. Tem praia de nudismo em Linhares. Exato. E o que temos de interessante em Linhares? A melhor? A cachaça do Brasil. Eu fiquei muito bêbado, pessoal. Que vergonha. Meu Deus do céu. Princesa Isabel. Gente, vocês têm que conhecer esse local. É maravilhoso. E pra comer tem o queijo de búfala. De búfala. Outro local que vocês têm que conhecer. E olha, quem não comeu o queijo de búfala ainda, vai lá pra vocês conhecerem. Que fica na Fazenda Linhares. É top. Show de bola. Tem criação de búfalos. Pessoal, eu vi um búfalosinho nascer. Ah, verdade. Fui lá do lado, vê que bovinho. Ai, ai, ai. Linhares. E tem uns restaurantes, João de Barro. Uma comida, ó. Ali é pra quem gosta de variar bastante. E o La Rústica. Aquela caipirinha. Ai, meu Deus do céu. Os melhores drinks de Linhares, viu? La Rústica. Depois de Linhares, vamos pra onde? Sexta cidade. Brejetuba. Ah, o maior café do mundo. O Brejetuba. Tem cachoeira e Brejetuba. Tem cachoeira. Tem o maior café do mundo. Tem a Pedra do Submarino. A Pedra do Submarino. Lembra muito. E o mirante da torre? Eu subi na torre, pessoal. Lá em cima. E tirei uma pauta. Ah, já me lembro do céu. Brejetuba, ó. Cidade gracinha, ó. Nos recebeu, assim, de braços abertos. O povo muito espetaleiro, ó. Adoramos Brejetuba. Beijo pra Brejetuba. A gente ficou no Parque das Águas. Exato. Recanto das Águas. Recanto das Águas. Super bem recebidos. Lindo, lindo, lindo. Beijo, Amanda. Amora. Amora o cachorrinho. Sétima Cidade. Sétima Cidade. De lá, fomos para Colatina. Ah, a Princesinha do Norte. A Princesinha do Norte. A Gaida viveu um tempo em Colatina. Nossa. Deu um déjà vu. Chega. Chega. Ai, aqui, ai, subi aqui, ai, ai. Em março, ó, morrendo de ciúme. Ó, segredo. Era a maior pegadora na cidade. Mentira, mentira. Eu ficava química, assim, ó. Era com a sua prima ou com a sua irmã? Para. Ficou vermelha, pegadora, pessoal. Não, mentira, gente. Verdade, ó. Eu não ouvi isso, galera. Ficou com ciúme. Vai falando sério. O que tem em Colatina? Cristo Redentor. Não fala daquele lugar especial de Colatina por enquanto. Ah, tá. Nos falaram que Colatina tem dois sóis para cada pessoa. E tomou chuva em Colatina. E passou frio em Colatina. Foi mesmo. Exatamente. Pro lara, gente. Então, o Cristo Redentor. Três pontos turísticos de Colatina. Cristo Redentor. Cristo Redentor. Que é o terceiro maior do Brasil. Exato. O segundo maior do Brasil. Terceiro. Segundo. Terceiro. Terceiro já? Sim. Alguém do Nordeste construiu um Cristo um pouquinho maior que ele. Esqueceu, não quebrou o recorde. O que mais? A cidade é Baunilha? Não, é Baunilha. Que é maravilhoso. Gente, tem uma riqueza lá de história maravilhosa. Conhecemos a estação de Baunilha que hoje é uma lanchonete chamada Lanchonete Estação. Muito top. Itapina. A cerejinha de Itapina. Lindo, 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 pessoal. Itapina. Nossa, mas tem que ser rápido. Itapina vale a pena. Ela tem um festival de viola super famoso. Sem dizer as casas históricas que tem lá, gente. É maravilhoso. Agora a cereja do bolo. A cereja do bolo. Onde foi, Gaidi? São Pedro Frio. Nossa, pessoal. É um dos lugares mais lindos que eu vim no Espírito Santo, assim, de visão. Então, lindo, lindo, tem um mirante lá, gente, de 600 e os quebradinhos de metros de altura. Gente, a visão lá de cima é maravilhosa. Sem dizer a cachoeira que tem do lado do mirante, né, Roger? Sim. Oitava cidade. Oitava cidade. Oitava cidade. Está acabando o nosso tempo. Tem quantos minutos já? Nove e quarenta e dois, vai. Oitava cidade. Oitava cidade. Depois Colatina. É, venda nova do imigrante. Rala a festa de la polenta. Festa. Como que é a festa da polenta? Ixi, agora que eu sei. Eu não sei. Venda nova do imigrante. Tem ecoturismo? Não. Agroturismo fantástico. Para cozinhar na bela polenta, na bela polenta. Vamos lá. Rafa, está acabando o tempo. E está acabando a bateria do microfone também. Ai, meu Deus. O agroturismo é muito interessante. Vários produtores de café, doces e tudo mais. O passeio de ônibus. Jardineira. Jardineira, fantástico. O Morro da Torre. Sim. Da Torre de TV, que também você enxerga a cidade toda. Enxerga lá quase na praia também. Maravilhoso. Próximo. Depois de venda nova, nós fomos para a nona cidade. Semana passada. Foi semana passada. Onde a gente foi semana passada? Conceição da Barra. Conceição da Barra. Surpreendente, gente. A cidade é linda, pessoal. Linda, 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 linda. Surpreendente. Jô, brigadão. Lá do rosto. Pelicano. Pelicano. Constituição da Barra é linda, linda a cidade. Pelicano estava no Prado, né? É. Mas olha... E eu conheci Itaúnas. Itaúnas. Ai, que lugar maravilhoso. A gai de rolo na areia. Maravilhoso. Fizemos fotos fantásticas em Itaúnas, galera. E quando foi para Itaúnas, não deixa de conhecer Riacho Doce. Doce. Que é a divisa do Espírito Santo com a Bahia. Nós entramos na Bahia. E detalhe, a água do mar lá é quente. É mais quente. Gente, é sério mesmo. Até a areia é mais quente. Acabando o tempo. E agora, última cidade que nós temos agora. Castelo. Castelo. E conhecemos coisas extraordinárias. Conhecemos a Dona Maria. Dona Maria. A Dona Maria é uma personalidade aqui na cidade, galera. Ela tem barba. Ela tem barba branca. Muito engraçada da manhã. Irã vai estar no vídeo. Comemos o que, Gaidi? Comemos torresmo apressado, pé de moleque de bacadâmia. E ficamos na onde? E ficamos aqui no sítio Bocó. Lindo, gente. É onde estão essas gravações. Exatamente. Isso é maravilhoso. Fica aqui no distritozinho de... De Bocó. Bocó. Não, Limoeiro. No lado de Limoeiro. E o local aqui se chama Bocó. Então, a Gruta Limoeiro. Fantástica. Perfeita. Maravilhoso. O casarão que vamos conhecer daqui a pouco. O casarão. Vamos almoçar o casarão. A cachoeira do Furlan. A torre de... A pista de volívio de Ubar. O centro histórico. Nossa, é fantástico. Cachaça. A igreja de Acaí ali. A Cui, que a gente vai dar uma olhada ainda. O Roberto Carlos vai lá direto. Então, fechou as 10 cidades? Fechou as 10 cidades. Galera, isso aí foi nós. Um resuminho. Um resuminho das 10 cidades que a gente fez até agora. Se vocês querem... O quê? E se vocês querem saber mais, vão ter que entrar no Caminha Gente e no Viagens do Roger. E em janeiro, no Paulistano, no ES. Agradecimentos especiais para duas pessoas que viajou com a gente. Ah, é? Quem estava com a gente em Ibirassu? Celso. Obrigada, Celso. Obrigadão pelo apoio. O Celso impressou pra gente uma câmera veicular, galera. Tá ajudando muito. Aqui as filmagens viradas na frente. Celso, valeu. Ele contou o seu vídeo pra gente. Ele comprou um drone. Se não é que vai emprestar pra gente o drone, Celso? Celso. Se o Matheus e o Celso vai estar com a gente de novo, galera. Ai, gente, por favor, eu quero conhecer a carreta furacão. E outra pessoa virou com a gente? Aquela doidinha? A Ana. Ana Caterra. Ana Terra. Obrigadão pela companhia. Foi uma sorte de imagem com a gente, né? Foi, foi. Que animou a gás pra caramba. As duas ficaram assim, ó. Best friend. Rolaram nas dunas, corriam, pulavam. Duas doidas. Ai, ai. Sem dizer dos guias que a gente conhece aqui no Espírito Santo. Encontramos o Marcelo. Marcelo, verdade. Em duas ocasiões. E que apresentou algumas coisas pra nós. Encontramos o Jefinho também. O Jefinho também. Lá em Brejetuba. Ele tava com a gente lá. Visitamos alguns lugares juntos. Jefinho, ó. Show de bola. E outra pessoa que conhecemos lá em Brejetuba. Finalmente, que a gente tá apoiando muito a gente se casar de turismo. Exato. É, o seu Paulo. Paulo, valeu. Finalmente conhecendo vocês, hein. Ó, então partiu? Chega da nossa. E um agradecimento também especial à Secretaria de Turismo Setúr. Com certeza. Que intermediariamente dá um apoio aí pra gente aí no projeto. Um apoio super importante. Que ela abre essas portas pra gente. E agora, galera, eu peço pra vocês. Acompanha a gente. Vai olhando. São 78 municípios. Faltam 68 só. Sim, só. Só. E pessoal, nós não temos grana. Se você puder ajudar a gente no Apoia-se. www.apoia.se. Barra. Paulistano. S. Ou entre em contato no Instagram com a gente. Muito em contato. A gente faz o mundo dar conta. Tipo, a gente tá viajando sem grana nenhuma. A gente não tem apoio de grana de ninguém. É nós e nós. É, a gente acampa na rua. A gente acampa em qualquer lugar. E come miojo. Mais ideia. Sardinha. Beleza? Então, contamos com o apoio de vocês. Se quiser ajudar a gente, Paulistano no A.S., entre em contato no Instagram, por e-mail. Vai estar tudo na descrição aqui embaixo. Partimos? Partiu. Show! Valeu, galera! Vamos! Então, como que chama? Paulistano no A.S. E aí